Olá, eu sou Antônio Oliveira e esse é o canal Melhor de São José. E mais uma vez, fora de São José, estamos visitando hoje a Praia das Palmeiras, uma praia do bairro Itaguaçu, continente de Florianópolis. Essa praia é uma praia com bastante história. Olha, ela passa a ser usada para veraneio a partir dos anos 50. Antes aqui só tinha, morava pescadores em torno da praia e muita gente pobre. Na época não existia ninguém com muito dinheiro por aqui, quer dizer, era só gente comum, muito pobre. Com o tempo, a pobreza foi procurando os morros, os verdadeiros donos das praias, que eram os pescadores. Esses acharam melhor na época vender os seus terrenos aos banhistas para aproveitar o preço e desapareceram. Se nós procurarmos hoje espaço de pescador na região de Coqueiros, nós vamos encontrar pouca coisa em algum outro lugar. Nessa nossa região do Itaguaçu, não conheço nenhuma. De início, eram também os pescadores que mais se incomodavam com os novos hábitos do banho de mar. Os banhistas, que antes usavam trajes completos, até com toucas, aderiram à moda praia menor. As mulheres, que não respeitavam os hábitos mais conservadores, na época eram xingadas. E as esposas dos pescadores não queriam deixá-los ir à praia no verão para evitar o contato com as pessoas em couro, termo na época usado, que significa em pele. O que regia o ritmo das praias era o mar e os banhistas procuravam aquelas águas mais calmas. Em Florianópolis, o ponte das famílias eram as praias do continente, Roqueiros, Itaguaçu e Bom Abrigo. Na época, eles gostavam tanto dessas praias, que mesmo com poluição, eles faziam vistas tão grossas e não esquentavam a cabeça com isso. Hoje, apesar de muito tempo depois, foi feito um bom trabalho de tratamento de esgoto da região, tirando os esgotos que caíam aqui. E hoje, boa parte das praias do continente estão próprias para banho. Na época, dos anos 50 e 60, diziam que a praia mais querida da ilha ficava no continente, e se existia poluição em coqueiros, era algo muito tolerável. Hoje, praticamente, essas praias do continente não é frequentada por muitos banhistas. Hoje, elas vêm, basicamente, aos povos das comunidades ali da Aparecida, de Capoeiras. Eles vêm, cruzam esse espaço aqui, mas não era como antes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essas regiões, elas são muito movimentadas à noite, faz parte da rota gastronômica do continente. Gente, hoje não vou falar muito. Vou deixar um pouco para falar mais sobre outras praias do continente. Além da Praia das Palmeiras, nós temos a Praia do Castelinho, temos a Praia do Meio, a Prainha do Bom Abrigo, todas com bons assuntos e bons relatos históricos para ser comentado. Já estamos chegando no final do nosso vídeo, espero que tenham gostado um pouco das informações históricas. Logo teremos nossos vídeos e sempre trazendo algo de histórico. Peço que quem gostou, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Tchau. 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 Tchau.